Música Esse festival acontece pelo segundo ano com muito sucesso e isso é muito importante para o formento do ranking feminino na nossa cidade. Isso é muito importante para o crescimento, desenvolvimento e acima de tudo colocar os valores tanto do projeto quanto do rugby em prática em um dia de rugby além do dia a dia. Música O festival do São José está bem lindo, acho que está cumprindo o seu objetivo das gurias jogarem, se divertirem. É muito bonito ver os outros times torcendo pelas amigas, independente se estão em campo ou não. Então é muito lindo que esse projeto exista, para que elas tenham essa possibilidade de estar em campo e seguir se desenvolvendo. Música 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 Música